O show de hoje foi espetacular, de parabéns toda a equipe do Recanto Cataratas, através do nome do seu altino, dos proprietários desse hotel, que foram realmente espetaculares. O show, tudo foi maravilhoso, as pessoas que vieram, você podia sentir a alegria das pessoas e sentindo assim, o Natal está chegando. Essa é a primeira vez que a gente vem, mas nós já somos hóspedes do hotel e aí agora deu pra eu vir, né, apreciar todo o espetáculo, foi sensacional. Eu que tenho criança, então a gente já vem com a expectativa alta, né, esperando que vai ser um espetáculo mesmo e foi isso realmente que eles entregaram. Foi um encanto, estava incrível. Imagina como será o Natal, né, gente? Já hoje estava tão lindo, as crianças estavam encantadas procurando o Papai Noel por todos os cantos e foi um suspense, né, pra encontrar o Papai Noel. E quando ele apareceu, assim, foi lindo, lindo, todas aquelas luzes ali na parte da piscina e também o show, o teatro, né, tudo um encanto. Quando terminou o evento ano passado, que a gente emocionou a todos, toda a equipe já começa a pensar e construir o evento que aconteceu hoje, que você pode ver nos olhos de todos, emocionados, esse tema tão importante, o Natal, sendo tratado, né, pra adulto, pra criança, enfim, é um momento muito especial pra gente. Todo ano a gente repete, a gente vira, muda a parte de animação, de entretenimento, de cultura que a gente coloca ali, né, os personagens e tudo mais. Mas o tema é o melhor ano da sua vida começa aqui. Pra mim, esse Natal já é tradicional, a abertura do Natal, de luzes, ele é muito esperado, ele realmente traz, eu falo assim, eu tenho os meus filhos, né, Luana com três, o João Flávio com quatro, que vivem a magia do Natal, mas eu aí com os meus 41 anos também. A gente vê o Papai Noel, a gente se encanta, então assim, é tradicional pra minha família, a gente já acompanha há alguns anos. E fica a dica, né, pra quem ainda não teve oportunidade, vem a gente conferir, o hotel realmente se prepara, e esse clima todo especial do Natal, que merece ser celebrado. Foi incrível, eu particularmente sou apaixonada por Natal, porque junto com o meu aniversário, que é dia 11 de dezembro, aí já vem ano novo, pra mim é o mês mais especial do ano. Porque a gente se junta com a família, né, tira um tempo com a família, e ver essas luzes foi lindo demais. Mas eu sempre, quando posso, tiro um diazinho pra vir aqui no Recanto, então fiquei muito feliz com o convite. Já está tornando tradição a abertura do Natal aqui na Terra das Cataratas, Assim como o nome diz, Noite Encantada, realmente um espetáculo que me deixou bastante encantado pela surpresa, Surpresa e pela delicadeza e riqueza de detalhes que foi apresentado tanto no teatro, quanto no despertar das luzes da noite de Natal.